Vamos lá? Uma das características mais interessantes desta nova safra de autores pós-Lovecraftianos é a capacidade que eles têm de contextualizar o horror Lovecraftiano em outras épocas. A maioria dessas histórias estão se passando na nossa época, mas algumas têm um pequeno deslocamento no tempo que faz toda a diferença. Hoje eu estou falando aqui desse livro, Lovecraft Country, do Matt Ruff. Esse livro foi uma gratíssima surpresa para mim. Pela rápida sinopse do livro que a gente lê às vezes nos sites, deu a entender que era uma espécie de road book, de road novel, que é uma coisa que pouca gente sabe fazer direito. E eu fiquei preocupado, fiquei um pouco assim na dúvida de se lia ou não. Eu não conheço o Matt Ruff, é o primeiro livro que eu estou lendo dele. E estou até quebrando um pouco aqui essa diretriz, no sentido de que eu ainda não terminei de ler o livro, mas eu estou tão empolgado que eu não resisti gravar esse programa logo, na frente até de alguns outros que eu já tinha lido, e passar para vocês. A história se passa no final da década de 1950. E os personagens são todos negros. Então, vocês já veem aí, quem conhece o mínimo de história dos Estados Unidos, está por dentro da chamada segregação, que era uma coisa oficial, principalmente no sul dos Estados Unidos. No norte você não tinha isso oficialmente, mas haja visto Chicago e Nova York com seus bairros quase exclusivamente para negros, como Harlem, por exemplo, onde Chicago não é mencionado aqui o nome do bairro, eu não lembro, mas há essa coisa de ter algumas regiões. Chicago é mais interessante, no sentido de que parece um pouco com o Brasil. Tem regiões em que você tem bairros que são de brancos e que não é proibido que o negro entre. Mas ele é extremamente hostilizado se ele tentar ficar nesse bairro. A passagem pelo bairro já é um filme de terror. Imaginem, então, tentar estabelecer uma residência ali. E isso é parte da trama. O começo, e eu posso falar sem risco de spoiler, que é o começo do livro mesmo, envolve um personagem que é veterano da Guerra da Coreia. E ele vai partir em busca do pai desaparecido. É o tipo de coisa que a gente já cansou de ver em vários filmes, mas é bem interessante. Começa com uma citação maravilhosa, uma citação que é inventada, que é do The Safe Negro Travel Guide. Guia de viagem com segurança para negros. Viagens seguras para negros. Que não é uma coisa racista, é um fruto da segregação. É uma edição, é um guia de viagens fictício desse livro, criado por um autor, que é o Gordon Barry. O Gordon Barry vai fazer parte da história também. E ele é tio de um cara aqui, que é o Atticus. Atticus é um nome maravilhoso. É um nome de muitos negros escravos que tinham esse nome. Tem muita coisa de nomes latinizados, nomes romanos, principalmente na Guerra Civil Americana. Atticus Turner é um cara que é veterano da Guerra da Coreia. E ele está viajando do sul, onde ele estava ainda no exército, onde ele dá baixa, para Chicago para rever o pai, com quem não se dá bem. Mas o pai mandou uma carta para ele, dizendo que estava precisando da ajuda dele, porque tinha descoberto coisas referentes à mãe. A mãe do Atticus já tinha morrido há alguns anos. E eles não se davam nada bem. E uma das questões, que a mãe do Atticus sempre foi muito reservada sobre o seu passado. Mas dava a entender que ela vinha de uma região, que apesar de não ser uma região exatamente segregada, em Massachusetts, que seria uma inspiração para a cidade de Arkham, do Lovecraft. Na verdade, a gente já cansou de falar disso. Ah, Arkham é, na verdade, Salém. Sim, claro, as biografias dão conta disso. Mas, e se não fosse? Aqui, o Matt Ruff conta uma história muito mais interessante. A de uma cidade no condado de Devon, chamada Ardham. E que essa brincadeira aí fica mais complicada. Porque o Atticus é leitor de Lovecraft. E aliás, uma das primeiras brigas que ele teve com o pai é justamente por isso. O pai chega para ele e diz assim, esse cara é racista, não lê esse cara. E já começa a brigar. Porque o garoto começa a dizer assim, ok, eu sei que ele é racista, mas eu consigo separar uma coisa da outra. Uma coisa que é um ponto de contenção entre os dois. Mas o mais interessante é quando eles descobrem que a mãe tem um parentesco, não com Lovecraft, mas com um escravagista branco do século XVIII. Que aparentemente tinha uma sociedade secreta, mágica, meio Aleister Crowley. E que, claro, fazia experimentos místicos e mágicos macabros. Eles vão nessa cidade. Na verdade, o pai do Atticus foi antes. E, evidentemente, o cara se dá mal lá. Não vou entrar em detalhes nesse sentido. Mas o Atticus vai lá com o Gordon, que é o tio dele. E mais uma amiga, a Letícia, que é evangélica. E ela fala do Espírito Santo e Deus toma. Mas, na verdade, ela é muito malandra. Ela é quase uma malandra carioca. Porque é ela que tira eles de várias enrascadas ali. E os três fazem essa viagem cheia de problemas. Porque os principais problemas, gente, é aí que está a história. Não são necessariamente os problemas da magia que eles enfrentam. Embora vá ter muito componente mágico de verdade na história. Uma das coisas que mais assustam a gente ao ler Lovecraft Country é exatamente saber que os Estados Unidos é todo um país lovecraftiano. Na medida em que os negros são vistos como menos que gente. O primeiro passo para você destruir um povo é desumanizá-lo. Então você pode fazer isso com judeus, você pode fazer isso com negros, você pode fazer isso com asiáticos, como Lovecraft fez e os americanos sempre fizeram. Como nós brasileiros fazemos às vezes. Nós nos orgulhamos de ter uma imigração japonesa e italiana. E, no entanto, estamos tratando mal nossos imigrantes haitianos recentes. Eu tive o prazer de conhecer alguns desses imigrantes haitianos há pouco tempo. E tem médicos e professores entre eles. Ainda que não tivesse, né, gente? Você é um refugiado ou de uma zona de guerra ou de um lugar onde aconteceu um terremoto que destruiu uma boa parte da capital do país e várias cidades pequenas. Aí você tem a oportunidade de ir para um outro país onde você pode não fazer fortuna, trabalhar para caramba para ganhar uma miséria. Mas, ok, tem uma vida muito mais digna do que não estava no seu país. E você é chamado de vagabundo, essa mentalidade Lovecraftiana, vamos dizer assim, tem acometido a nós todos, principalmente nos últimos tempos. Nós estamos vivendo uma situação que, independente da política partidária dos nossos países, vocês estão vendo isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, em vários, na França, talvez um pouquinho também agora, tem eleições aí em breve. Eu estou falando isso aqui em abril de 2017, e a Marie Lepin, que é assumidamente fascista, está com chances de chegar ao poder. O que já aconteceu já outra vez no passado. Então, a gente pode dizer que a gente está vivendo num país Lovecraftiano, uma mentalidade Lovecraftiana em vários países do mundo. Isso deve ser um comentário de fechamento. Mas vamos em frente com a resenha. A história não termina ainda no que eu falei agora. Eles vão buscar o pai do Eriks. Não encontram. Ou melhor, encontram. Mas eu não vou dar spoiler nessa parte. Eu sei que isso aí é só o primeiro terço do livro. Depois eles retornam a Chicago. E ao retornar a Chicago, a vida aparentemente volta a andar normal. Ah, sim, também tem uma certa invocação de uma entidade abissal que fica em aberto no primeiro terço do livro. Não se sabe se foi um sonho ou não foi um sonho, mas essa entidade não chegou a ser invocada, ou se foi invocada, não faz nada com nossos heróis, nossos protagonistas. Mas aí chega o segundo terço do livro. E a Letícia recebe do pai dela, que era jogador inveterado, e conseguiu ter credores e não credores. O cara morreu, mas ele conseguiu. Tem gente que devesse dinheiro pra ele. E aí um cara, ao invés de dar dinheiro pra Letícia, resolve doar a casa. Que é ficar num terreno branco. E isso já é complicado pra caramba. Mas não bastasse isso. A casa é realmente assombrada. E as cenas que envolvem as assombrações, esqueçam esses filmes atuais e bobos de sustos, scary movies. Tô falando de filmes como The Haunting, do Robert Wise, ou A Casa da Noite Eterna, do Richard Mattson, que são filmes de casa assombrada em que você nunca vê assombração. Você só vê os efeitos que a assombração provoca. E é uma coisa, até hoje, aterrorizante. The Haunting era na década de 50 e A Casa da Noite Eterna de 72, se não me engano. Fica a dica desses filmes também pra vocês. Não são filmes Lovecraftianos, mas o horror que eles provocam é... Vamos dizer que ele é quase indizível porque ele é invisível. E esse livro também tem muito isso, né? Já essas aparições, elas nunca são mostradas totalmente. Isso que é interessante. É também brincar um pouco com o estilo Lovecraftiano ao colocar criaturas indizíveis e invisíveis. Como eu estava falando no meio desse vídeo, acho que o mais bacana do Lovecraft Country é mostrar como realmente você pode pegar uma história Lovecraftiana de raiz, bacana, e jogar no meio dos EUA segregado. E você consegue misturar as coisas e isso não ser depreciativo pra nenhuma das partes. É a prova... Se alguém precisava de alguma prova disso, Lovecraft Country é a prova de que você pode escrever uma excelente história Lovecraftiana, subvertendo todas as características básicas de uma história da HP Lovecraft, e ainda assim ser uma tremenda história, que ainda consegue homenagear esse autor de certa forma. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.